Minha Mãe Minha Mãe A vida está tão ruim Minha Mãe é pobrezinha A vida está tão ruim Minha Mãe é pobrezinha Tu nunca andaste calçada Nunca tiveste sapatos Ela baixou esgalha Dos olhitos Envergonhada Mas nunca Tiveste nada Uma corda Para saltar Um arco para brincar E tão bem Muitas bonecas Minha Mãezinha Tonecas Não tem nada Para me dar Minha Mãezinha Tonecas Não tem nada Para me dar Não sei Como possa ser Tu nunca foste já em escola Para a gente pedir esmola Não precisa saber ler Então Onde vais comer A casa de uma vizinha Vou lá pela manhãzinha À noite Vou lá tão bem E depois A minha Mãe Dá-me beijos Coitadinha E depois A minha Mãe Dá-me beijos Coitadinha Beijos São apenas beijos Tu perdoa Que eu te diga Se não enchem a barriga Não podem matar desejos Mas não sabem A sobejos Têm outro Para nadar Sabem ao doce Manjar Dos mais ternos Alimentos Minha Mãe Damos aos centos E depois Pois a chorar Minha Mãe Dá-me aos centos E depois Põe-se em jurar Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe É um Que eu te diga Manjar F0